Está se preparando para o Detran São Paulo e raciocínio lógico e matemática está tirando o teu sono? Você está quase pensando em desistir por conta dessa matéria? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te mostrar vários macetes do Método MPP para você gabaritar a prova do Detran São Paulo. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever no canal. Por quê? Você inscrito no canal aqui, ativando as notificações, você vai receber sempre conteúdo como esse no seu e-mail. Vai chegar no seu e-mail a notificação de um conteúdo como esse para o Detran São Paulo. Então, simbora começar. Descubra todos os macetes para gabaritar a prova do Detran São Paulo. Vou te mostrar aqui dicas sensacionais que você vai arrebentar. Mas Renato, gabaritar é muito para mim. Eu acredito que você é capaz. Sabe por que eu acredito? Por conta de resultados que nós temos do caso de sucesso como o caso do Jean. Olá pessoal, comecei a estudar para a concursa há um ano. E a princípio, mesmo sendo o melhor em exato, eu senti muita dificuldade com o RLM, racional de matemática. Opa, sentia. Depois que conheci os professores do Matemática para Passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo, sem enrolações. E os bisus são sensacionais. Quem não sabe, bisu é uma dica muito legal. Com a ajuda da matemática, fiz 70 pontos na prova de investigador de polícia da Polícia Civil São Paulo. Fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. É isso. É isso. Jean Ribas. Jean, muito obrigado. Deixa eu voltar, deixa eu aparecer aqui para vocês. Jean, muito obrigado aí por esse feedback. Fico muito feliz. E assim, gente, nós estamos nisso para realizar o sonho, participar da realização de sonhos. Nós estamos aqui para o impacto que nós vamos promover na vida das pessoas através do método MPP. É por isso que nós seguimos em frente, sempre com conteúdo de qualidade para você arrebentar. Hoje, vamos fazer aqui algumas questões que com certeza vão estar, porque a FCC adora esses assuntos. Então, vamos começar. Antes disso, aqui está meu Instagram. Troca o like, sigo de volta. Meu Instagram, ok? Meu Instagram. E minha página no Facebook, prof.renatooliveira. Segue lá para a gente manter contato. Aqui estão as redes sociais do Marcão, Instagram Marcão MPP e a página no Facebook Marcão. Se bora lá. Galera, isso daqui a FCC adora. O que o aluno, muitas vezes, fala, né, Gerardo? Eu não consigo adivinhar o que o problema aqui é. Gente, adivinhar, vamos ser sinceros, se for para adivinhar alguma coisa, adivinha o número da mega da virada. Eu acho que você vai ser um pouquinho mais feliz, na verdade. Aqui você não adivinha, aqui você identifica. Pensando nisso, nessa dificuldade que você tem, nós desenvolvemos o método. Aqui no método MPP, nós desenvolvemos o método dos 50. O que é o método dos 50, Renato? Galera, o método dos 50, eu vou te mostrar que só de você, aplicando isso, do método dos 50, só de você ler, você já identifica o que o problema quer. E isso já é 50% da questão para resolver. Por que o método dos 50? Justamente por isso, só de ler, você já aprende. Tudo bem? Você já sabe o que a questão quer. Então vamos lá. Para isso, o método dos 50 consiste em você sublinhar o que é importante. Então vamos lá. A negação lógica, eu nem terminei. Olha o método dos 50 aí. Eu nem terminei. Mas 50% da questão já foi. Por quê? Eu já sei que o problema é de negação. Acabou. Isso é o método dos 50. Mas, Renato, isso é óbvio. Então, por que você não fez até hoje? Por isso que o método é um processo. Você precisa ver o óbvio para botar em ação. Muitas vezes a gente precisa que alguém fale para a gente, para a gente tomar aquilo como combustível e seguir. Então, método dos 50 é isso. Sublinha, que vai estar escrito ali e você já tem 50% para resolver a questão. Por quê? 50% para resolver qualquer questão é você identificar o que o problema quer. Então vamos lá. A negação lógica da afirmação, corro bastante e, sublinhei aqui o conectivo, não tomo chuva. Então, corro bastante e, não tomo chuva. Galera, negação do e. Eu só tenho que saber isso. Agora, como é que eu faço para negar o e? Tá? Vamos lá. Negação do e. Tudo bem? Negação do e. O que você vai fazer para negar o e? Você vai, troca um pelo outro e nega tudo. É isso. Para negar o e, você faz isso. 99% das questões, você faz assim. Ah, 1%. Aí vai para o 100, então. Veja um vídeo que eu fiz ontem para a Prefeitura de Salvador que eu explico. Se não, lá no nosso curso para o Detran tem. Se você é nosso aluno do Detran, tem isso. Então, troca um pelo outro e nega tudo. Então, vamos lá. Troca um pelo outro. Olha, troca pelo ou, né? Não botei aqui. Troca pelo ou. Deixa eu mudar aqui. Troca, porque, geralmente, quando eu ensino nas aulas, troca pelo ou. Ok? Para negar o e, o que você faz? Você troca pelo ou e nega tudo. Aqui, ó. E vai virar ou e nega tudo. Corro bastante. Vai ficar, não corro bastante. Não tomo chuva. Risca isso aqui e fica, tomo chuva. Então, como é que fica a negação? Não corro bastante ou tomo chuva. Vamos ver onde tem isso daí, galera. Vamos lá? Letra A. Não corro bastante e tomo chuva. Está fora. Letra B. Tomo chuva ou não corro bastante. Renato, é a mesma coisa que está escrito ali, só que trocou a ordem. Como o conectivo é o ou, pode trocar a ordem. Então, o gabarito é a letra B. Marca o V da vitória. Então, tem essa maldade. Você faz assim. Troca pelo ou e nega todo mundo. Agora, tem que ter aquela frase ali. O único conectivo que você não pode trocar a ordem é o C, então. Se trocou a ordem no ou, no E, tanto faz. Então, ficou certinho. Tomo chuva ou não corro bastante. Gabarito, letra B. Marca o V da vitória. Show. Promete que não vai errar mais ou estou pedindo muito? Não, né? Com o método MPP, você é capaz disso. Show. Então, simbora. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha divisória. Divisóriazinha linda. Vamos lá. Vamos lá? Método dos 50. Como é que é? Sublinhar para identificar o que a questão quer. Dos funcionários do departamento administrativo de uma repartição pública, 5 oitavos trabalham diretamente com computadores. Se o total de funcionários desse departamento que não trabalham diretamente com computadores é igual a 120 pessoas, então esse departamento tem um total de funcionários. Renato, eu não identifiquei, gente. Olha aqui. Fração. O problema é de fração. Olha o método dos 50 aí. Agora o que nós temos que fazer? Separar. Primeira coisa. Ele quer o total de funcionários. Então, eu vou botar aqui o total igual em interrogação. Choribola? E aí, ele fala que quem trabalha diretamente, deixa eu escrever isso aqui, quem trabalha diretamente é igual a 5 oitavos. E quem não trabalha diretamente, vou escrever isso aqui, não trabalha diretamente, é igual a 120 pessoas. Choribola? Fazer a divisória. Tudo bem? Aí, ele pede o total. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, tem que estar na sua mente. Galera, ou o cara trabalha diretamente ou ele não trabalha diretamente, correto? Então, se 5 oitavos trabalham diretamente, qual é a fração de quem não trabalha diretamente? A fração é 3 oitavos. Olha pra cá. Não trabalha diretamente, a fração é 3 oitavos. Por que é 3 oitavos, gente? É o quanto falta pro todo. E daí, eu tenho que 3 oitavos é igual a 120. Renato, não entendi o 3 oitavos. Gente, pensa aqui comigo. Eu tenho 5 oitavos. Você pode pensar no chocolate também, só que fica muito grande, né? Vou dizer o chocolate. Pra ter 8, tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Você tem diretamente 5 partes. 2, 3, 4, 5. Quem não trabalha diretamente são 3. 3 de quanto? De 8. Então, 3 oitavos é 120. Mas imagina se fosse em 13 partes, 15 partes, 24 partes, vai ficar muito grande. Então, tem um método pra você fazer isso. Como é que a gente faz no método MPP? É 5 oitavos. Pra achar a fração que falta, como é que você faz? Você sempre vai repetir o cara de baixo, no caso aqui o 8, e vai diminuir. 8 menos 5 dá 3 oitavos. Pronto. 3 oitavos. Não se estresse. Em qualquer fração, pra achar o que falta, é só fazer isso. Repete o de baixo e diminui os dois. Tá legal? 3 oitavos igual a 120. Agora, você quer achar o total. Pessoal, sempre que você tiver uma fração e o igual, o valor de igual aqui, pra achar o total é muito simples. Você divide pelo de cima e depois multiplica pelo de baixo. Já é o total. Tudo bem? Então, vamos lá. Sempre, Renato, sempre. Sempre que for pra você encontrar o total, você tem a fração igual ao valor. Pra achar o total, o que você faz? Divide pelo de cima. 120 dividido por 3. Dá 40. Multiplica pelo de baixo o total. Vezes 8. Qual é o total? 320. Deixa eu ver se eu fico aí na frente. Não. 320. Então, qual é o meu total aí, galera? 320. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Show de bola. Promete que não vai esquecer? Eu tô pedindo muito. Não, né? Então, fração igual ao valor. Divide pelo de cima. Multiplica pelo de baixo. Show de bola? Maravilha. 320 aí é a minha resposta. Então, simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Ó, porcentagem é a questão certa. Tá. Mas, Renato, como é que você olha pra questão e já sabe o que tem que fazer? Método 50. É assim que tu vai chegar lá. E aí o resto é o método MPP aplicado. Tudo bem? Então, simbora lá fazer isso daí, ó. Dalton estava planejando comprar um carro. Verificou que já tinha guardado 60% do valor necessário. Após um mês, conseguiu aumentar. Olha que legal. Seu valor guardado em 10%. Após um mês, né? Nesse momento, Dalton passou pela loja de carros e verificou que o preço do carro havia aumentado em 20%. Ai, meu Deus. Após essa verificação, Dalton concluiu que faltava, e que é o que faltava, para ele comprar o carro, uma porcentagem, opa, do novo preço do carro igual a... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Gente, você tem quanto ele tinha o início e um mês após. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, método de 50 foi aplicado. Você já sabe que é porcentagem. Então, você tem aqui o início. Deixa eu separar aqui. Vamos pensar no início. Você tem o início, né? Na parada. E você tem um mês após. Acá? Deixa eu botar aqui. Vou fazer a minha divisória aqui. Você tem o início e você tem um mês após. Depois a gente cai para resolver. Um mês após. Show de bola? Você tem o início e tem um mês após. Tranquilo? Deixa eu deixar só a questão aqui. Deixa eu sumir por enquanto. Um início e um mês após. Tudo bem? Galera, essa questão em nenhum momento ele deu qual o valor do carro. Então, eu vou botar que o valor do carro no início era 100. Toda questão de porcentagem que não te dá valor, você bota que ele é 100. Para não se estressar. E aí, ele tinha guardado 60%. Show de bola. Então, nosso amigo Dalton tinha guardado 60%. Gente, 60% de 100 é 60. Deixa eu botar aqui o G que está igual a um C. Meu G parece um 6, né? Ele tinha guardado 60. Tudo bem? Aí, um mês após, ele conseguiu aumentar o valor em 10%. E verificou que o carro tinha aumentado 20%. Então, um mês após, galera, o valor do carro não era mais 100. E sim, 120. Ué, por que 120? Porque aumentou 10, ó. Aumentou. 10 não, perdão. Aumentou 20%. Então, vai ficar 100 mais 20% de 100, que é 20. Isso a gente faz de cabeça. Então, o novo valor aqui era 120. E o valor que ele tinha guardado, galera, aumentou em 10%. Não foi isso que ele falou? Está ali. E aí, o valor guardado dele passou a ser 66. Por quê? Porque é 60 mais 10% de 60. Quanto é 10% de 60, gente? 6. 60 mais 6, 66. Aí, ele passou a ter 66. Show de bola? Agora, ele diz o quê, gente? Após essa verificação, Dauto concluiu que faltava para ele comprar o carro uma porcentagem do novo preço. Então, eu vou ter que achar quanto falta para ele. Ele tem guardado 66. Quanto falta para ele comprar o carro? 120 menos 66. Ou seja, falta para ele comprar o carro? 50 e 4. Ok? É isso que falta para ele comprar o carro. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Agora, a regrinha de 3. O novo preço é 120. Vai estar para quantos porcento? 100. O que falta? 54 vai estar para x por cento. Matou. Show? Agora, multiplica cruzado, por favor. E chega no resultado. 120 vezes x dá 120x. é 54 vezes 100, dá 5.400. Dá x, é 5.400, divididos por 120, que está multiplicando. Vai para lá e dividindo. Corta o zero. 540, dividido por 12. Gente, posso te ensinar uma coisinha aqui, que nós ensinamos no método MPP? Na hora de dividir para encontrar a resposta, você apenas olha para a resposta. Por quê? O maior problema da divisão é encontrar qual número tem que dividir ali. Correto? E esse número já está ali. Então, o que eu faço? Eu vou olhar o primeiro número. 3, 5, 5, 4, 4. Então, o primeiro número aqui é 3, 4 ou 5. 5 vai passar. Está fora. 3 não vai chegar perto. Só pode ser o 4. 4 vezes 12, 48. Sobram 6. Então, é D ou é R? 60. Gente, o segundo número aqui é 5 e aqui é 0. Pô, 60 só pode ser 5, viu? Fiz a conta sem me estressar. Essa é a parte boa do método. Qual é o gabarito? 40 E, 5%, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, não erre nunca mais esse tipo de questão. Não, questão que você tem que ter paciência e resolver tranquilamente. Show? Então, simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Questão de sequência legal, né? Ih, na sequência daqui, ó. Pô, um risco. Na sequência seguinte, o número que aparece entre parênteses é obtido segundo uma lei de formação. O número que está faltando é... Gente, tem uma... Deixa eu voltar aqui para aparecer para vocês. Pessoal, tem uma lei de formação aí que eu não sei qual é dessa lei, mas está acontecendo. Essa lei, nesse tipo de questão, ela acontece com os caras de fora. Você tem que ver o que você faz com os caras de fora para chegar no do meio. Tudo bem? Tem que ver isso. O que você faz com os caras de fora para chegar no do meio. E aí são as operações matemáticas. O que você vai fazer? Lembrando que você quer chegar a 21. Você pode somar o 63 com 9, multiplicar e tal. O bizu que eu dou é começar pela divisão mesmo. Então vamos lá. O primeiro aqui, ó. 63 dividido por 9. Opa, 8 não. Está doido? 63 divididos por 9. 63 dividido por 9 dá 7. O que eu devo fazer com 7 para chegar a 21? Multiplicar por 3. 7 vezes 3 dá 21. Beleza. Deu certo. Só que o que eu faço nesse, eu tenho que fazer em todos para chegar no resultado. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro. 1,8,6 divididos por 31. Isso daí dá 6. O que eu tenho que fazer com 6 para chegar no 18? Multiplicar por 3 dá 18. Opa, encontrei. Olha que legal. Você divide os de fora e multiplica por 3. Dá o resultado. Então o meu resultado vai ser 85 divididos por 17. Dá quanto? 5. Vezes 3, isso dá 15. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Matei. Pegou a maldade? Você começa na divisão, porque a divisão desce muito. E aí você vê o que tem que fazer para chegar lá. Tranquilo? 15 letra A. Essa questão ficou simples agora que você aprendeu. Mas é uma questão que muita gente erra. Erra mesmo, tá? Então não dá mole. Maravilha? Então simbora tocar o barco e fazer a próxima questão. Olha, essa questão é bem legal. É um assunto que a FCC adora, tá? Vem cá. Ana, vamos sublinhar, método de 50, de 7 anos. Beatriz, de 10 anos. E Carolina, de 13 anos, receberam um prêmio de 1.500. Legal. Resolveram repartir o prêmio em uma divisão diretamente proporcional. Opa! Uma divisão diretamente proporcional. Maravilha. A idade de cada uma delas. Feita a divisão dessa maneira, a quantia Carolina recebeu A mais que Ana é igual a... Ai meu Deus, o que é que eu faço? 50%. Método de 50. Funciona sempre. Você já sabe que o problema é de quê? Divisão diretamente proporcional. E toda vez que fala divisão diretamente proporcional, no método MPP, a gente coloca o K. O que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade, tá? Você pode colocar qualquer letra, mas aqui a gente bota o K. Porque dificilmente as questões dão K, né? Então a gente tem o hábito de botar o K. Show? E agora, vamos lá. Qual é o total que elas querem dividir? Vou separar. O total é 1.500. Maravilha. A Ana, 7 anos. Então vai ficar 7K. Tudo bem? A Beatriz, 10 anos, né? A Beatriz, 10 anos a Beatriz. Então a Beatriz vai ficar 10K. E a Carolina, 13 anos. A Carolina vai ficar 13K. Ele pediu a quantia que Carolina recebeu a mais que Ana. Ou seja, para achar isso é só fazer Carolina menos Ana. É isso que ele quer. Para você achar a quanta Carolina recebeu a mais, você faz Carolina menos Ana. Show de bola? Fazer a divisória aqui. Para a gente conseguir resolver a questão legal. Tudo bem? Pessoal, a partir de agora, o que você tem que lembrar? Que o total sempre é a soma de todos os números. Então o total vai ser 7K mais 10K mais 13K. Isso tudo igual a 1.500. E aí, eu vou desenvolver aí. Tudo bem? Sempre o total é a soma de geral. Você precisa achar o valor do K. 7 mais 13, 20, mais 10, 30. Então vai ficar 30K igual a 1.500. Show de bola? 30K igual a 1.500. Daí o valor de K vai ser 1.500 divididos por 30. Corta o zero. 150 dividido por 3 dá 50. Então esse é o valor do K. Show? Se você tem o K, você tem tudo o que você precisa. Ele não pediu Carolina menos Ana? Pessoal, você pode achar quanto a Carolina fez. 13K, 13 vezes 50. Quanto a Ana fez? 7 vezes 50. E diminuir. No método MPP, o que a gente ensina lá no nosso curso? A subtrair direto ali no K. Então Carolina é 13K. Olha como fica mais simples. Menos a Ana, que é 7K. Então isso daí na real é 6 vezes o valor de K. Sendo que K é 50. Então fica 6 vezes 50, que dá 300. Então, 300 é a minha resposta. Acabou. Essa é a minha resposta. 300. Show? 300. Qual o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. 300 é a minha resposta. Maravilha? Entenderam como é que funciona? Você não precisa se estressar com isso. Se você fez 13 vezes 50, 7 vezes 50, deu certo. Chegou a 300. Só que assim é muito mais simples. Tudo bem? Marca aí o V da vitória na letra B e anota que FCC adora divisão direto. completamente proporcional. E chegamos ao fim. Tava tão bom, Renato. Tá bom. Eu tenho um convite pra você. Vai aqui, ó. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Se você quer aprender o método MPP num passo a passo que vai te levar pra outro nível, como foi o caso do Jean no início aí do nosso curso. Foi Jean? Deixa eu ver se foi o Jean mesmo. Eu não tava falando besteira, né? É. Caso de sucesso do Jean, que raciocínio lógico foi o diferencial na prova dele, nós temos o nosso curso aqui. É o nosso curso pro Detran São Paulo. Aqui embaixo na descrição tem o link. Nosso curso pro Detran São Paulo, você tem toda a teoria e mais, deixa eu só confirmar aqui, você tem toda a teoria, se eu não me engano, mais dois bônus. Deixa eu só confirmar isso aqui pra não falar besteira. Isso mesmo, isso mesmo, ó. Você tem toda a teoria e mais dois bônus sensacionais pra você arrebentar na prova, tá? Os dois bônus são o quê, gente? Esses dois bônus. Primeiro bônus. O primeiro bônus. Cinco simulados interativos. Do jeito que tua banca cobra com o tempo. E um curso de exercícios com 200 questões da banca FCC. Você vai ter toda a teoria, cinco simulados interativos e um curso de exercícios com 200 questões da banca FCC de bônus, tá legal? Ah, quanto custa? O custo é zero, porque não é custo, é investimento. Clica aqui no link, aqui em cima tem um card, que é o izin, clica e vai lá assistir uma aula do nosso curso. Tem uma aula demonstrativa lá do nosso curso. Assista e veja lá e vem estudar com a gente. Show de bola? E pra finalizar a nossa frase, ó. Errar é o primeiro passo para aprender. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer. Galera, errar é o primeiro passo para aprender. Você erra, você aprende. Agora, aceitar o desafio é o primeiro passo para você vencer. Se você quer vencer, aceite o desafio. Se matemática é um desafio para você, aceita esse desafio e conte conosco, que nós vamos mudar a história da sua vida na matemática, como nós fizemos com o Jean, que sofria e diversos outros casos, só você ir lá no depoimento. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, sugestões e vai lá assistir mais uma aula, uma aula lá do nosso curso. Clica aqui no link e vai lá assistir. E eu estou te aguardando nas próximas dicas e no nosso curso para você aprender o método MPP no passo a passo ali na prática. Show de bola? Valeu, gente. Um beijão. Até a próxima e até o nosso curso. Valeu! E aí